Os pacotes para os 11 dias da 64ª Festa do Peão de Barretos já estão sendo vendidos com preços e condições de pagamento especiais. Segundo o presidente da Associação Os Independentes, Ricardo Rocha, a venda dos pacotes é uma forma de facilitar a ida do barretense à festa. É como sempre, a gente sempre coloca que a festa é também do barretense. Às vezes as pessoas acreditam que a festa se tornou um valor um pouco mais caro, mas também a festa se tornou uma festa conhecida mundialmente. Então os custos são altos, só que mesmo assim a gente prefere fazer promoções para que leve o barretense, que o barretense se programe agora durante o ano inteiro para que curta os 11 dias de festa. Então pode ter certeza que o pacote a partir de amanhã vai estar aqui na loja vendendo e vai ser sucesso. Tanto o passaporte Parque Rodeio Show quanto o passaporte Área VIP já estão sendo comercializados, podendo ser pagos em até 10 vezes no cartão de crédito ou em 5 vezes no carnê. A venda é feita exclusivamente na loja Os Independentes, localizada na Avenida 43, esquina com a Rua 38. É, o pacote infelizmente, eu acho que por causa da capacidade do estádio, nós tivemos alguns problemas esse ano que passou, então nós estamos se adequando tudo às normas que bombeiro, tudo, promotoria exige, então os pacotes esse ano vão ser limitados. Então os barretense valem agora os primeiros que comprar, os preços especiais, você pode comprar em 10 vezes sem juros no cartão ou comprar no carnê, 1 e mais 4, então são as formas que atendem todos os pedidos e os requisitos que os barretense nos pedem. Então pode ter certeza, mais uma vez eu estou aqui lançando a venda em janeiro e alguns dias mais a gente vai vender todos os setores, vai vender os ingressos individuais, camarote, camping, então logo logo vai estar todos os produtos disponíveis até o final desse mês, eu acho que está tudo na prateleira de venda. O presidente de Osa Independentes destacou também que grandes shows estão sendo negociados para a festa do peão deste ano e que até a atração internacional de 2018 pode se repetir em 2019. O Pedro fez um, não posso deixar de elogiar o que ele fez, foi um ano, eu falei que nem eu durante meus 4 anos consegui fazer uma grande show dessa e ele fez, foi um resultado fantástico e para vocês verem, é o que nos alegra que nós conseguimos trazer um show internacional que nós desejávamos há mais de 20 anos e agora dias atrás o próprio empresário dela nos ligou, contactando que ela gostou demais do Brasil e que ela teria interesse em voltar a Barretos e nós falamos que nós também teríamos, então tipo assim, tem grande chance de Xanaia voltar, um segundo show também, é lógico que tipo assim, a economia vai nos mostrando que o dólar vem caindo um pouco, vai nos animando mais de fazer ousadias, é lógico que a gente está atrás de shows internacionais, vamos continuar, mas tem chance até da própria Xanaia voltar, quem sabe fazer, quem não viu vê novamente ou quem viu e gostou, está aí a segunda oportunidade se acaso vier dar certo.